Ah, mas parece que você não entende do que tá acontecendo de verdade. Ah, tá. Você tá me acusando sem falar, mas eu menos me conhecer, cara. Independente, mano. Ih, ferrou. A palestra vão começar a brigar. Pelo menos eu não sou um palito horroroso que nem você aí. Olha quem fala. E já é de um jogo bem polêmico do mesmo jeito. Oh, oh, oh. Parou a frescura aí, tá bom? Porque eu tô precisando urgentemente sair desse lugar. Ah, olha só. Agora tá querendo se entrometer, seu palhaço. Cala a boca. Cala a boca.